e Saravá caros amigos irmãos umbandistas que eu te abençoe me abençoe nos abençoe para quem não me conhece meu nome é Gustavo sou zelador do terreiro jumbana sem zala de preto velho aqui da cidade de São José do Rio Preto interior de São Paulo meus irmãos encarecidamente já curte o vídeo compartilha se inscreva no canal e deixa uma mensagem Saravá sem zala esse vídeo agora vai para o Wesley Wesley de Belo Horizonte irmão você me fez uma pergunta Wesley vou estar te respondendo agora que o Wesley me perguntou Gustavo meu terreiro é muito pequeno não dá para incorporar e aí bora falar isso terreiro muito pequeno pessoal quando eu comecei na Umbanda o primeiro terreiro que eu fiz parte era o terreiro da mãe Celina se ela tiver vendo esse vídeo sua benção pessoal era num quartinho que devia dar quatro por quatro você dava quatro passas chegava na parede dava quatro passas chegava na outra se desse isso tudo rapaz e lá dentro ficavam as de 10 a 15 pessoas ficava aqui tinha um congá nesse canto aqui ficava um pouco aqui outro pouco aqui outro pouco aqui ó e os que tava incorporando ficava no meio e aí a hora que você saia tinha um banheiro do lado ali e o banheiro ainda aquela porta se eu não tiver enganado ele chuca era firmado ali dentro e eu acho que não era banheiro não é só um espaço espaço que eu tô esquecendo porque o banheiro ficava dentro da casa só um espaço tipo um cômodo lá a parte que ali era firmado deixou se eu não tiver enganado que faz muito tempo mas só falar para vocês que lá foram as minhas melhores incorporações existem muitas pessoas que querem espaço para fazer alegoria não tô falando que é o seu caso meu irmão existem muitas pessoas que querem espaço para poder dançar para poder bater no peito com o caboclo para pular para um lado fazer uma coisa e fazer outra fazer toda aquela alegoria que a gente sabe que existem em muitos médios mas deixa eu te fazer uma pergunta o seu guia espiritual para incorporar ele precisa de qual espaço o seu corpo não é e eu não é por isso que eu falo para os filhos de fé da minha casa quando vai começar a incorporar senta corpo aprende a incorporar sentado é porque gostava quando você aprende a incorporar sentado você não fica caindo para o lado é mais difícil algumas pessoas falam para mim não foi porque eu aprendi assim quando você aprende a incorporar sentado você não ocupa espaço de outra pessoa quando você aprende a incorporar sentado você não fica caindo para o lado quando você aprende a incorporar sentado você não cai para trás você não faz uma coisa você não faz outra você fica ali quietinho de boa incorporou sossegou é simples você consegue entender agora e é por isso que eu falo para as outras pessoas aprenda dessa forma porque existem muitas pessoas que querem incorporar mas não é para ajudar outras pessoas essas pessoas querem incorporar para fazer graça no terreiro e para falar que o eixo dela da bagargalhado dele para falar que o espírito dele é mais forte de todos porque é um nome diferente diferente para falar que o espírito tá com a roupa melhor porque ele incorporou a pombogira e rodou 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 e o vestido é longo é para isso é o tal do ego existem muitos e muitos e muitos médicos que estão um pouco preocupado de não banda e só estão ali porque eles tem o brajá bonito porque a cachaça que o eixo o eixo dele bebe é um isso que não sei quantos anos porque ele gosta de fumar ele utiliza do charuto do eixo mas aí muitos querem o que não querem aquele terreiro pequeno que ajuda do jeito que precisa eles querem aquele terreiro gigantesco que tem várias e várias pessoas você tá aí no terreiro vamos lá para ajudar pessoas para cumprir a sua missão ou pelo fato de ter muitas e muitas pessoas que você conhece Gustavo mas por que que eu não posso ser um terreiro que tem muitas pessoas que eu conheço você pode você pode eu não vejo problema algum só que existem muitos terreiros pequenos que fazem mais trabalhos espirituais do que terreiro gigantesco porque o terreiro pequeno você chega lá você sente uma energia lá de fora você chega lá de fora você tá sentindo aquele não que terreiro grande não tenha isso mas existem muitos que uma presepada é uma mentiraiada e dá até nojo é uma obrigação Diego e quem tem não sei o que maior quem tem um mais forte quem tem não sei o que para quem tem que ganhar com isso é você que a sua evolução é aí é a espiritualidade de forma de uma é você que ganha com isso a sua evolução é a consulência que ganha com isso que a espiritualidade ali atuando da forma mais forte que precisa é todos vocês uma corrente espiritual evoluindo todo mundo junto agora para com essa palhaçada que tem que ter um terreiro grande lá em casa no terreiro sem sala de preto velho é no fundo de casa no fundo de casa tem um dois três tinha quatro bancos agora tem dois que dois joguei ali fora ficou muito velho só parceiro é só e é o seguinte não teve um problema graças a Deus que não foi resolvido simples assim então terreiro grande não é significado que tem mais energia menos energia mais axé ou menos axé nada o espaço que o seu guia espiritual precisa aquele pequeno pequeno aprenda se adeque no terreiro se adeque com aquela energia você se adequa ao terreiro não o terreiro se adequa você é simples não Gustavo eu não quero ficar nesse terreiro mais perfeito procura outro lugar mas não ponha culpa no terreiro só pelo caso pelo fato de ser pequeno porque uma grande maioria das vezes a dificuldade que um sacerdote espiritual tem é pagar um aluguel é pagar uma água pagar uma luz porque na grande maioria das vezes a mensalidade não dá para pagar tudo isso aí as pessoas não entendem as pessoas querem um lugar grande sacerdote espiritual pega o espaço da casa dele pega um como da casa dele faz o terreiro pronto é ali que eu posso porque eu já tenho que pagar meu aluguel ou já tem que pagar uma coisa e outra já tô em casa tá tudo certo é menos gasto não tem que gastar com combustível uma coisa e outro e tô fazendo minha missão a maioria dos terreiros começa assim Zélio começou assim então pronto é assim que funciona espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e meu irmão quer sair do saia mas não sai porque o tamanho e ponha na balança esteira ajuda mais pessoas ou prejudica mais pessoas se ajudar mais pessoas esse é o terreiro certo espero que esse vídeo tenha ajudado várias várias pessoas que eu te abençoe a todos vocês Saravá Senzala eu te abençoe a todos streak existindoampéeis é o próprio begging 1 termos que eu te mandou seller daqui também acho esse vídeo não é só o tempoen que eu te 말�ia se dizer quando eu te deixo de darão e isso aí eu te abençoe jolgo, você vamos dizer até aí eu te repeti autenção então vem aí eu te poo cá 장난 antesário já Absolutely